E aí desenvolvedor, você já está sabendo que o PIX é o novo meio de pagamento que chegou para revolucionar, né? E o seu software, já está preparado para essa revolução? Antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, eu queria te pedir um favor. Tem como fazer um PIX para mim? Estou brincando. Na verdade eu ia falar para você se inscrever no nosso canal, assim você não perde nenhuma novidade que estamos postando por aqui. Pronto? Se inscreveu? Vamos lá! As tecnologias financeiras estão seguindo um caminho que aponta para a simplicidade e agilidade de processos e serviços. Um exemplo disso é o Open Banking. Esse sistema consiste no compartilhamento intenso de dados entre instituições financeiras e outras organizações autorizadas pelo Banco Central. As criptomoedas também estão cada vez mais populares. O Banco Central está discutindo a possibilidade de emissão da CBDC, uma moeda digital oficial baseada em tecnologias blockchain. Caso isso vá para frente, todo o sistema financeiro será impactado e o governo economizará milhões com a redução de papel moeda. A inteligência artificial também está revolucionando todo o mercado. E isso não é diferente com os serviços bancários. O distanciamento social impulsiona o uso da tecnologia para o atendimento de demandas diárias, como é o caso dos chatbots, por exemplo. Já começamos a ver na prática algumas das tendências dos meios de pagamentos, não é mesmo? O pagamento via mobile já é uma super realidade, seja por aplicativos, por QR Code, pelo WhatsApp. E o pagamento por aproximação? Bem, algumas pessoas têm um certo medo dele, mas podemos garantir que ele é seguro. Se você quer entender melhor como funciona o pagamento por aproximação, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela. E agora, a grande estrela desse vídeo, o PIX. Todo mundo já conhece o PIX e sabe como ele pode facilitar o dia a dia. Agora, o que muita gente não sabe é que o PIX também pode ser um grande aliado das empresas. O PIX de cobrança permite a empresários e lojistas criarem um QR Code para receber pagamentos. Além disso, o PIX também planeja lançar o SAC PIX e o PIX Garantido, mais duas opções para ajudar a empresa e os consumidores. E é claro que a gente não poderia deixar sua software house na mão nesse momento, não é mesmo? A PayPIX da TecnoSpeed é uma ferramenta capaz de integrar esse método de pagamento ao seu software e agregar mais esse diferencial ao seu produto. Com esse recurso, você pode fazer o registro do PIX no banco, consultar o status de pagamento, fazer a impressão do QR Code e configurar o envio de webhooks para automatizar o processo de cobrança. A oferta desse método de pagamento em seu software é uma necessidade imposta pelos avanços das tecnologias financeiras. Você não vai querer ficar de fora, não é? Implementar essa funcionalidade no seu software também vai fazer com que a sua software house se destaque no meio da concorrência. Com a PayPIX da TecnoSpeed, sua software house pode oferecer a melhor solução aos seus clientes. Como os pagamentos via PIX caem na hora, é um super trunfo para o controle financeiro das empresas, que não precisam aguardar a compensação de boletos e cartões. Falando em controle financeiro, nós temos um vídeo super completo sobre esse assunto aqui no canal. Para assistir, é só clicar no card que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. E aí, o que achou da novidade da PayPIX aqui da TecnoSpeed? Conta pra gente aqui embaixo nos seus comentários. Ah, outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão e se inscreva para ficar por dentro das maiores novidades do mundo da tecnologia. Até mais!